Música Música Mamãe, papai, eu amo muito vocês, eu gosto muito de vocês. Eu não viveria sem vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu também, muito feliz. Muito obrigado. Ana. Oi. Estou casando com o Rildo? Sim. Música Vamos, Rildo. Esperança. Eu vos declaro casados. Podem se beijar. Aplausos. 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 Obrigado.